Assunto para o nosso quadro de hoje, eu tenho direito, roda a vieta. Saudade dessa minha amiga estar aqui ao vivo presencial conosco, Sheila Sodré. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. É sempre um prazer estar aqui levando conhecimento jurídico para os seus telespectadores. Alegria muito, muito nossa sempre, Sheila. Cada semana você sozinha ou dividindo a participação com alguém. Hoje a gente vai falar de um tema que sempre que nós abordamos aqui no programa, muitas e muitas e muitas dúvidas, que é pensão alimentícia. Mas a gente vai fazer um recorte no tema pensão alimentícia e fazer direcionado às questões envolvendo os avós. Se você tem dúvidas sobre essa parte, 98893-3999 é o número aqui do WhatsApp. Sheila, primeira coisa para a gente conversar. Pensão alimentícia deve ser definida na justiça? Ou rola aquela corda amigável? Porque eu me separei, mas eu estou de boa com o pai hoje. Fernanda, você pode até tentar fazer esse acordo informalmente ou prejudicialmente. Mas para ele ter força, para impor realmente que ele seja cumprido, tem que ter uma decisão judicial. Nem que seja apenas para homologar o que está em acordo. Mas é de extrema importância que você leve isso até o judiciário, para que isso tenha força realmente executiva, né? Para no futuro, caso tiver qualquer problema, você poder executar aquilo ali. Que sabe, também não ter que responsabilizar subsidiariamente os avós. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou introduzindo as informações, não falar de valores, porque eu estou tentando já liberar aqui as dúvidas mais comuns. Esse valor, quem define? Muitas vezes a mãe ou o pai diz assim, mas ela ganha tanto, mas ele ganha tanto e deveria dar tanto para os filhos. Como é que é definido esse valor? Continua valendo aquele binômio? É isso mesmo, Fê. É o binômio, necessidade, possibilidade. Algumas coisas alteram um pouquinho de acordo com o caso concreto. E aí a gente fala de grandes jogadores de futebol, de quem tem muita grana, e aí é outra situação. Bem a parte que tem os cor menores. Mas em relação a isso, é realmente a necessidade e a possibilidade. A necessidade da criança dentro da realidade que ela vive, tá? E a possibilidade dos pais. Fernanda, isso é extremamente importante. A possibilidade dos pais. Porque aí envolve a responsabilidade de ambos. Não é só um que vai ter a obrigação de manter a criança, são ambos. Então as despesas, elas são rateadas de acordo com a possibilidade. E isso vai servir para a gente poder tirar, desmistificar aquela ideia. Ah, é 20%, é sempre 20%. Nem sempre é 20%. Pode ser até mais, de acordo com a necessidade. Como por exemplo, Fernanda, e a gente tem que fazer um link, você acabou de fazer um, tratar de um tema importante. Quando uma criança, ela desenvolve alguma necessidade especial. Aí, já tem um quadro, algo que vai ter que acrescentar em relação a essas necessidades. Não é a mesma coisa. Agora me fala, quando é que os avós entram nessa história, coitados dos avós, tadinhos? Fernanda, olha, eles se sentem tão injustiçados, sabia? Às vezes nem tantos avós se sentem tão injustiçados como os irmãos. Porque vê o pai assumindo a responsabilidade, que é de outro membro da família. Poxa, meu irmão, minha irmã não assumiu a responsabilidade, sobrou para o meu pai. Quando na realidade já era para ele estar o duplo indo da sua aposentadoria, estar tranquilo com os netos, né? Cada um com a sua responsabilidade, sobra. É quando o pai ou a mãe não tem condições de arcar com o básico, com as necessidades dos alimentos. E aí, subsidiariamente, se os pais não conseguem pagar isso, se você consegue provar isso, você já pede subsidiariamente aos avós para pagar. E aí é onde está aquela história. Vai dentro da possibilidade, da necessidade da criança. E pode chegar, sim, a mais, que é 20% a 30%, por exemplo, até de uma pensão. Se os avós só tiverem uma pensão de aposentadoria, por exemplo. Agora, Sheila... Uma pensão ou uma aposentadoria. Isso vale, por exemplo, às vezes o pai ou a mãe, a gente fala pai, mas pode ser mãe também, e está nesse momento desempregado, mas as necessidades da criança não se submetem a essa condição ou não. Nesse momento, poderia ser o tempo de entrar com o pedido de pensão aos avós? Exatamente, Fernanda. Você fez muito... Olha, observação ótima, né? Observação que nós estamos. Por isso que você tem que acompanhar. Por isso que o processo tem que estar realmente correndo no judiciário. Porque só lá que você vai poder reivindicar isso. Então, você vai ter que apresentar essa impossibilidade do pai arcar, tá? Muitas vezes, até com vários meses de atraso. E aí, você tem que saber o quê? Qual é o endereço do avô, tá? Ou da avó, que tem condições de lhe ajudar nesse momento, que é de responsabilidade dele. E aí, sim, você vai ficcionar indicando o endereço, as condições, e pede o juiz para deferir, Fernanda. E muitas vezes, já é uma tutela, às vezes, de urgência. E aí, vai desconto diretamente, muitas vezes, no contra-cheque aí, viu, dos avós. Sério, Sheila? Mas costuma ter audiência? Olha, Fernanda, depende da situação da criança em que se encontra. O juiz, ele pode, sim, poliminar, decretar. E aí, é claro, vai abrir prazo para que os avós se manifestem. Muitas vezes, Fernanda, isso é muito comum quando os pais desaparecem. Por exemplo, faz um teste de DNA e descobre, realmente, comprova que o pai é pulando, que é desempregado, não tem condições, não tem nada. Mas tem os pais, tá, que tem condições, que tem uma aposentadoria, ou que tem um comércio, que tem alguma coisa. Então, o que que acontece? Até para não perder muito tempo nesse processo. Se você já sabe que o pai não tem condições, você tenta juntar já provas em relação a isso. Ou que muitas vezes nem encontra o pai, você já pode acionar os avós. Mas fazendo prova da falta de condições reais do pai, que quem é, realmente, a responsabilidade é do pai. Os avós é subsidiário, em caso dos pais não poderem. Filhos que estão presos, homens que estão presos, pais que estão presos, as mães que estão presas, por exemplo. Então, isso é possível, sim. Agora, Sheila, os avós, eles podem entrar como complementação, vamos pensar aqui na hipótese. A criança tem necessidades específicas e o pai, sei lá, tem um salário mínimo como salário base e não dá para suprir as necessidades da criança. A mãe também. Mas os avós têm muita condição. Eles podem entrar como subsídio complementar ou não? Vai ser de acordo? Pode, Fernanda. Você falou uma coisa interessante que a gente vai comentar, porque já tem decisão no STJ referente a isso. Pode sim, você pode pedir a complementação de um dos avós. Agora, imagina que a complementação, no caso específico, que as necessidades não estão conseguindo ser cobertas da criança. Então, você pode entrar com essa complementação aos avós, pedindo aos avós, tá? E também, como resposta, a avó ou o avô, quem tiver sendo comandado, ele pode também, Fernanda, provar que o outro avó, o paterno ou o materno, também tem condições de ajudar. E aí, ela chama isso, um terceiro, na demanda, para poder também assumir essa responsabilidade. E um dos avós não pagar sozinho, tá? Essa responsabilidade. Olha, tem muito assunto aí, a rede tá só se ampliando, a rede de contribuição e de possibilidades para essas crianças, né, terem as suas necessidades sanadas. Sheila, não vai embora, não? A gente tem mais um bloco com ela. E é o momento de você mandar a sua dúvida, 98893-3999. Sheila, é hora da gente tomar um cafezinho, viu, amiga? Sei que o seu tá bem pertinho aí, você vai pra frente e a direita. Não, a próxima...